Ele fez ontem, olha tudo o que você falou, tudo o que o Pascoal falou, eu acho embaixo. Aquilo também não foi ele. Quem foi o primeiro cara que fez a camiseta roxa, chama-se Washington Oliveto, que teve a ideia na época do lançamento do site do Corinthians, que falou o corintiano roxo, chama-se Washington Oliveto. Ok, corintiano roxo, mas quem idealizou a camisa e colocou em tráfico... Sim, a primeira camiseta roxa do Corinthians, feita, foi Washington Oliveto. Mas depois aí vieram outras roxas... Sim, mas quem criou foi Washington Oliveto. O senhor mãe tá falando, vocês interromperam o senhor mãe. Não, só pra dar a informação correta. Não, mas é que o Mano falou assim, eu quis contextualizar, não quis contextualizar nada. Eu acho que o Luiz Paulo José Beco foi extremamente feliz, falei isso desde o começo. Não, mas eu não disse que você defendeu, Benjamin. Eu disse que, pelo que eu tinha entendido, que você tentou achar onde ele tentou colocar essa frase. Eu não. Ele tentou chegar com essa frase. Eu? Eu falei, eu acabei de falar, ele foi extremamente infeliz, foi mal. O objetivo, ele não tem nenhum objetivo pra falar isso. Nada. Primeiro que ele não tem objetivo, ele não tem contexto, ele não tem hora, ele não tem dimensão, ele não tem, não tem inteligência. O cara que fala uma frase dessa, ele é desprovido de um monte de coisa. Mas vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Vocês acham que o Andrés vai mandar ele embora? Dependendo da pressão interna, da pressão política, vai. Precisa ter pressão interna e política pra mandá-lo embora? Precisa, como todo clube tem. Então tá bom. Como todo clube tem. Ok. Ué, toda pressão já existe, Benjamin. Documentos, cartas enviadas, abaixo assinado. Tá todo mundo lá entregando o... Eu acho que a repercussão pública é... Já é uma condenação. Ela já é uma condenação. Ninguém... Exatamente, não precisa ter pressão interna. Ninguém com o mínimo de lucidez é capaz de defender ou contemporizar uma declaração nesses termos. Desculpa. Realmente, se é meu funcionário, lamento, meu amigo. Vai... Tchau. Vai falar suas bobagens em outro lugar. Porque é o que o Mano falou, ele fala em nome do Corinthians. Claro. Então, o Corinthians... Eu não sei se é o caso, inclusive, Flavinho, de você expulsá-lo do quadro associativo também. Sim, é. Eu acho que poderia ser uma coisa bem radical. Bem drástico, né? Bem drástico. Não, esse cara não representa o Corinthians e o Corinthians não quer nenhuma associação mais com ele. Nem sócio mais ele vai ser. De novo, vocês acham que o Andrés vai fazer isso? Não, não acho. Eu também acho que não, mas é... Uma geladeira eu acho que vai ser o final da história. O Luiz Paulo chega com essa conversa, numa reunião de mercado, num patrocinal governador desses gigantes que vão botar 200, 300 milhões de dólares. Serra o assunto. Pode falar. Enxerga aí. O cara fala assim, muito obrigado. Eu não sei. Um abraço. Bem, já, eu não sei até o quanto isso pode prejudicar o Corinthians numa negociação, se é que está tendo mesmo, com o da Emirates. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho que pode. Eu acho que não, porque... Eu acho que não está tendo negociação. Eu acho que... É, bom, se a gente tiver, depois de uma declaração dessa, se eu fosse presidente da Emirates, tá? Que você assustaria o seu nome... Não. Como instituição, como... Depois de uma declaração dessa, do Luiz Paulo? Não. Eu também não. Eu associaria até porque o Corinthians não... O Luiz Paulo fala em nome do Corinthians, mas o Luiz Paulo Rosenberg não é o Corinthians. Nesse momento, ele está ligado. Não, ele fala em nome de... É. Mas não é o. Então, a instituição Corinthians não tem nada a ver com a história. O que precisa é... Mas a instituição Corinthians não tem voz. Estou acabando de falar. Com esses termos. Estou acabando de falar. Estou bem. Estou acabando de falar. Não. A instituição precisa tomar... A instituição não fala. Mas a instituição não fala. A instituição não fala. A instituição não fala. É uma coisa. a ação de um sujeito como esse. Então, sinceramente, se o Corinthians quiser... A associação de name rights ou qualquer coisa maior, o Corinthians é obrigado a tirá-lo da frente do comando do marketing. É obrigado. É obrigado. É obrigado. É obrigado. Da mesma forma que o Andrés, ele exige... Até o próprio Benji já trouxe a informação aqui, que o dirigente lá, o Calil, não pode se manifestar. Ele está sempre com os jogadores na apresentação. Vai apresentar o jogador, ele está aqui, de braço cruzado, ele põe a cabeça para trás, ele olha, mas ele não fala um A. Ele não fala um A. E é muito estranho um dirigente que está ali em toda a apresentação de jogadores e tudo mais, aparecer e não falar nada. Ele não apresenta o microfone para ele falar um A. Não pode? Então, aí que está. Não pode. Pela informação que você trouxe. Com o Rosenberg, deveria ser a mesma coisa. Ele deveria ser um dirigente de marketing mudo. Mas aí não pode, né? Porque o marketing é comunicação. Marketing é comunicação. Não, mas é que está, Flavio. Ele quer expor uma ideia, ele escreve. Ele entrega para alguém. Ô, mano, depois dessa aí, eu confesso para você, é difícil segurar. Óbvio que é, Pascoal. É muito difícil. Eu acredito que ele será demitido. Mas ele só vai ser demitido se for pela pressão popular, pela pressão da mídia. Não, a pressão do Conselho também. Também, também. Mas se ninguém falasse nada, ia ficar por isso mesmo. Ou seja, o Andrés não tem convicção de que isso é um grande erro para uma instituição como Corinthians. A gente não ouviu ele falar. Eu estou perguntando a você. Isso foi ontem. Eu não sei. Até hoje ele não se manifestou. Pô, mas calma. Não precisa ter calma. Pera, eu acredito. Calma, não. Pera, isso tem que ser uma reação imediata por parte da instituição. Eu acredito que terá. Se você ofendeu o Corinthians, daqui a pouco tem uma nota oficial. O Vasco, naquela musiquinha do Felipe Vasco, depois de duas horas, tem uma nota do Vasco falando. Isso é que nem acidente que acontece no país, o presidente demora três dias para aparecer para visitar as índices. Gente, eu acredito que... Aconteceu na hora, você tem que estar lá. O Felipe Vasco, a música que ele fez contra o Fluminense, que associaram até a discriminação. O Vasco foi errado. 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 Exatamente. Eu acredito que terá. Mas aqui, além da nota, o Luiz Paulo tem que sofrer uma represália. Eu também acho que o Luiz Paulo não tem mais condição de ser vice-presidente de marca do Corinthians. Isso aí é... Eu repito, eu acho o Luiz Paulo um cara muito inteligente. Eu nem isso acho. Perdeu toda a minha consideração depois disso. Eu respeito, eu respeito. Agora, cada vez que o Luiz Paulo dá uma entrevista, eu gosto de ironias. Eu sou um cara irônico e eu adoro ironias. Mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E toda hora ironia, toda hora atiração de sal. E com comparações, a de ontem foi de uma infelicidade incrível. E tem um agravante, o Benjo? Não, tem um agravante, no caso do Luiz Paulo Rosenberg, que isso aí acontece pouquíssimos dias depois de uma mentira pública, da qual ele foi protagonista, quando ele anunciou o projeto de patrocínio do BMG para o Corinthians. Que ele disse que era um valor X e que no dia seguinte alguém foi lá no balanço do banco, lá na ata da reunião, e falou, não, é mentira, não é isso, é aquilo. Não são 30, são 12. E ele foi obrigado a voltar a público para tentar explicar. Quer dizer, é uma sequência de... Patetadas. Patacoadas, patetadas e... E sobretudo, assim, tem uma grande mentira que foi a maneira como foi anunciado o projeto de patrocínio, e depois tem uma... Não vou dizer uma infelicidade, isso aí é uma... O que é isso? É uma aberração falar alguma coisa dessa, entendeu? Então, não tem condição de ser realmente vice-presidente de marketing de clube nenhum, de empresa nenhuma. E o Corinthians precisa... Eu concordo com o Fabinho. Fabinho, a gente não sabe o que passa na cabeça do André Sanches. Ninguém aqui está tentando pensar pela cabeça do André Sanches. Se ele achou grave, se ele não achou grave, não importa. O Corinthians realmente precisava ter reagido imediatamente a isso. Primeiro com uma nota se desculpando, como fez o Vasco, né? Com a questão lá do Felipe Bastos, é isso? É isso. E depois tomar uma atitude administrativa que vai ser... Se não fez até agora... Não sei, não sei, não sei. Se não fez até agora, não sei o que aconteceu. Não, não fez. Isso é o fato, não fez. Se não fez, a leitura que eu faço é... Não achou tão grave. Aí, com a repercussão, para abafar, vamos tomar uma atitude para dar uma resposta à sociedade. Eu só vou fazer uma colocação para vocês. O dirigente de futebol falou que Deus agraciou o Corinthians com aquele que... Para jogar contra o Guarani de... Aquele lá. Não era o nome dele, mano? Sérgio de Niqueira. Esse foi afastado... Quando perdeu. Então. Depois que perdeu, né? Engraçado isso. Não falou nada de mais. Ele teve uma reação... É, ali, por exemplo... Ali, eu não acho nem que era motivo para apostar ninguém. Imagina isso, o tamanho daquela declaração. Não é nada perto disso. Claro. Aquela declaração é de um cara que é torcedor e falou... Nossa, é o Guarani do Paraguai. Ele está no âmbito esportivo, entendeu? Está tudo bem. E o rapaz aqui do lado... Escorraçaram com ele, derá. Agora, o cidadão fala um negócio desse. Já trouxe um patrocínio que era uma coisa, virou outra e virou outra completamente diferente. Essa entrevista... Foi ontem. O patrocínio do Corinthians era uma coisa quando ele disse, virou outra coisa. Quando os números foram apresentados e virou outra coisa quando o presidente do Corinthians falou. Porque aí apareceu o empréstimo, o adiantamento que o Corinthians teve. Aí apareceu tudo. Quer dizer, o que era uma coisa virou outra e virou outra completamente diferente. O Sérgio Geneckian, por ter dito aquilo que o Corinthians tinha sido agraciado com o Guarani pela frente na Libertadores da América, foi... Desapareceram com ele do Corinthians. E o Rosenberg cria uma situação dessa para o Corinthians, coloca o time do Corinthians, coloca o nome da instituição do Esporte Clube Corinthians Paulista numa situação dessa e não acontece nada? Eu vou te falar, eu conheço o André. Quando vai começar a pressão interna, não dá. Tem coisa que você não consegue segurar. Tem coisa que você não consegue... Mas precisa de pressão interna? Foi isso que eu falei. Bom... Precisa? A leitura... Olha só, o Jair Ventura, ele não queria demitir. Começou, 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 começou o negócio... Chega, demite. Isso aí também. A pressão... Exato, ele não tem convicção de nada. Ele só acha que o Jair Ventura está falando. Não, eu estou falando... Essa hora, cara, eu estou... Eu estou com a postura de estadista. Gente, eu estou falando... Isso aqui afetou a minha instituição. Ponto final. Eu estou falando no achômetro. Eu não estou dando uma informação. Estou dando achômetro. Pelo que você conhece, é uma leitura que você faz da pessoa que você conhece. Estou dando um achômetro. Clubes de futebol funcionam assim. Às vezes o cara não quer o treinador, a pressão começa a mandar embora. É assim, clubes de futebol, todos são movidos a pressões internas e pressões externas. Só isso. Eu não estou defendendo ninguém. Eu não estou defendendo. Eu acho que o Luiz Paulo foi mal. Acho que o Corinthians tem que... Ele não tem mais condição de ser vice-presidente mais do clube. Eu acho que o Andrés tem que tomar a medida. Eu acho que tinha que ter tido uma nota pedindo desculpa para todo mundo. Eu acho. Eu não estou defendendo. Eu não sei por que ele está dando a impressão. Ele está perguntando por que isso não aconteceu ainda. Não sei. Como é que eu posso saber se eu não sou... Eu não sou o presidente do clube. Não é justo a gente perguntar isso. O Breno já não contém nada a ver com isso. Vocês deram uma comentação que eu estou defendendo. A gente está perguntando por que isso não aconteceu ainda. Toma vergonha nessa cara tentando aliviar esse tipo de declaração. Eu não aliviei em quem? Eu não sei. 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 Você está falando assim, a falta de contundência. Contundência do quê? Se eu falei que ele foi mal, que ele foi infeliz, que o Corinthians tinha que me emitir uma nota, que ele não tem condição mais de ser visto para ele mais no clube. Eu, que mais contundência vocês querem? Que eu xingue? Que eu mande matar o cara? Eu não xinguei ninguém. A pressão que veio do rapaz que mandou a mensagem. Por que vocês deram essa conotação? Não, ninguém deu conotação. A minha opinião é a minha opinião. Eu não passei a sua opinião. Você tentou, não tem ideia. Você não deixa levar muito por isso aí. Não, não, não. O seu irmão me fala aqui, faltou contundência. Contundência do quê? Isso é apenas uma opinião. Não vai jogando contra ninguém. Então, eu quero que vocês me expliquem aonde eu não tive contundência. Benjamin, você pede explicação para quem está te xingando. Não, o seu irmão me fala com a coisa que eu digo. O pessoal está revoltando o pessoal. É contundência. O senhor falou, pera aí. O senhor falou que eu não tive contundência. Não, eu não disse que você não teve contundência. Você falou. As pessoas queriam mais contundência. O senhor falou. Eu não disse que você... Espera que as pessoas esperavam mais contundência. Acho que é isso. Acho que é isso. Sim, no quê? Na declaração. Mas declaração, como fala o Mano Deus. Sim, porque... Eu não xinguei ninguém. Não, não, não. Você não xingou ninguém. Você foi contundente. Você foi contundente na sua... Como voltou a minha contundência? Você foi contundente? Ah, eu não sei. Eu acho que as pessoas disseram isso. Eu acho que não batear ninguém. Você chamaria de covarde assim, não é? Porque vocês foram contundentes. Ninguém é sacanagem. Eu vou contra ninguém. Sacanagem é o que você disse. Peraí, peraí. Sacanagem. Sacanagem é o que você disse. Sacanagem é a gente falar. Você, Benjamin, defendeu Rosenberg. Algum momento você ouviu alguém aqui e fala que você defendeu. Vocês estão falando. Você falou. Olha, você tentou contextualizar. Vai do céu. Não, você não entendeu. Benjamin, você não entendeu o que ninguém disse. Ele falou que faltou contundência. Ele falou que faltou contundência. Deixa eu te explicar. Ele falou que faltou você. Você comprou. Vai estar sendo você. Eu queria entender. Escuta um minuto. Eu vou escutar. Escuta só um minuto. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o torcedor falou para você, você se revoltou com o torcedor. Você não se revoltou conosco porque nós vimos isso. Só foi o torcedor mandar uma mensagem e você se revoltou conosco. Não, não, não. Eu já estava antes porque ele fala que tinha que falar igual o Mano. Fala o quê? Ele fala assim, precisa tentar o que eu tentei. Benjamin, Benjamin, só dizendo o seguinte, presta atenção. E aí Eu falei que ele foi mal para caramba na entrevista. Não falei? Você tem jeitos e jeitos de falar a mesma coisa. Você pode falar. Você pode falar com veemência ou você pode falar... Entendeu? Eu estou dizendo para você que talvez eles tenham... Ah, então a veemência é gritar. Veemência é ser veemência. A veemência é gritar. O sinônimo de veemência não é gritar. O senhor está dando a entender. Não, 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 não. O Mano não gritou em nenhum momento. Não gritou em nenhum momento. Mas foi veemente. Você foi veemente quando chamou a gente de covarde, Benjamin. Pois é. Foi muito veemente. E continua achando. Agora, o Pascoal deu a opinião dele. Eu recebi a mensagem aqui de um amigo meu. Estou aplaudindo o Pascoal de pé. Ele gritou alguma vez? Não. Sim. Mas foi veemente. Eu queria entender. Eu falei aqui que o Luiz Paulo foi mal demais. Ou não falei? Falou. Falei que o policia quer afastar ele. Não falei? Falei que um cara que chega desse no mercado, numa reunião e fala um negócio desse, acabou. Não falei? Falou. Não falei? Falou. Ninguém está sendo contrário. Então, aonde eu não tive veemência? Só que eu falei que ele é um cara inteligente. Você não... Ele é um cara inteligente. O reflexo... Acabei de falar que as últimas entrevistas dele, ele está perdendo o senso. O reflexo não vem da nossa. Vem, você está subrumbindo a pressão digital. Ninguém falou que você foi covarde. Ninguém deu a entender que você foi conivente. Nada disso. E aqui ninguém falou nada contra ele. Se a Aris estão apontando o dedo, não somos nós. Você começou mal. Você começou mal nada. Você não entendeu o que eu falei. Você fez uma pergunta para o Flavinho. Você falou o que ele tentou ali falar com essa frase. Alguma coisa assim. Isso daí é contextualizar onde ele tentou inserir essa frase, Benjamin. Eu não te joguei contra ninguém. Você não entendeu o que eu disse. Eu falei, não existe contexto para justificar uma frase dessa. Não condenando a sua declaração, condenando a declaração dele. Por mais que ele diga qualquer bobagem, como ele acabou de dizer, nessa frase cretina que ele disse, não existe qualquer tipo de parâmetro, comparação ou brincadeira que se encaixe nisso daí. Não existe. Em momento algum, ninguém aqui no programa tentou te jogar contra ninguém, Benjamin. Pelo contrário. Entendemos que você criticou. Tudo isso que você falou, nós entendemos. Eu não acho que você tem que ser mais contundente do que você foi, ou até mais agressivo do que você foi para emitir o seu ponto de vista. O que o Sr. Mano disse é que a internet talvez deva ter achado isso. Mas o que se dane também? A internet não achou nada. Ué, o que o rapaz escreveu aí? Eu falo que você está passando pano. Cara, você leu. Eu li uma. Porque vocês deram a entender. Ninguém deu a entender coisa nenhuma. Cada um deu a sua opinião. Eu só dei a minha opinião. Porque alguém escreveu isso. Não adianta, gente. Não adianta. Porque alguém escreveu isso. Não adianta. Porque alguém entendeu isso. Não quer dizer que nós... Não, não entendeu. Não é por causa disso, não. É, toca bom. Porque vocês já tinham falado. É, que aqui no programa, assim, não brilha. Eu dei a minha opinião e a minha opinião está registrada. A minha opinião é a minha opinião. A minha também. Então, eu não posso ter a sua opinião. Eu tenho só a minha opinião. Deixa eu te falar. A minha opinião foi diferente da sua? Mas o rapaz se manifestou aí na internet de uma outra forma. Depende de cada um o entendimento. A gente não diz sempre aqui que cada um entende o que quer. Eu te fiz uma pergunta. A minha opinião foi diferente da sua? Não foi, mas o cidadão lá em casa pode ter entendido assim. A minha opinião foi diferente de qualquer um da mesa? Não foi, Benjamin. Então você concorda conosco? Você não está concordando conosco. Quem está falando que foi diferente? Foi o rapaz aí na internet que falou. Porque vocês deram essa conotação. Ninguém deu conotação nenhuma. Você acha que nós demos a conotação? Não demos a conotação. Ninguém deu conotação nenhuma. Ai, do céu. Você não entendeu nenhuma o que nós dissemos, então? A gente vai girar e não vai sair do ponto. Não vai sair do ponto. A gente passa o assunto que ele acha que a gente jogou ele contra o público e não adianta. Ele não vai exceder. Não, pois é, então é melhor trocar o assunto que vai dar bobagem isso daqui. Não vou, mas as pessoas vão começar a se ofender aqui de forma desnecessária. Então é melhor trocar o assunto. Eu não estou ofendendo ninguém. Não, você ofendeu a gente. Você chamou a gente de covarde. Eu achei que a atitude foi covarde e ofensa. Você já me chamou de malcarata, é mentiroso. Não, 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 não. Não, 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 diretamente não. Aqui não, para, senhor mãe. Não, não, senhor, nunca disse. Não, nunca te disse. Se eu me chamar de malcarata, é mentiroso. Falei que é de malcaratismo, você é isso. Agora você apontou o dedo para nós e nos chamou todos nós de covardes. A atitude foi covarde. Isso é muito grave. Eu acho isso muito grave. Mas vamos continuar, vai. Não, tudo bem. Malcarata, ele mentiroso não é. Não é. Tá bom, mas. Não, não é? É, é. Isso, isso. Você quer que eu fale? Falou o santinho da mesa. Isso, isso. Eu sou cabeta, eu sou ruim. O anjinho da mesa. Isso, eu não sou anjinho, eu sou cabeta. Você é um anjinho. O que mais você quer que eu fale? Você é um anjinho. Para continuar o programa. Só tem santo nesse programa. Tudo que você quiser para continuar o programa, eu falo. O que você quer que eu fale, professor? Vai, mimimido. Tá vendo? Agora, tem mais, tem mais, Pascoal. Agora é o Andrés falando a respeito do Romero. Vamos colocar a arte aí? Vamos lá para ver o que o Andrés fala sobre a renovação de contrato do Romero. Estão culpando o Bruno Pai. Bruno Pai vai empresário do Romero. O Bruno Pai vai empresário do Romero. Mas nessa negociação do Romero, ele não tem culpa. Desde o primeiro dia que ele virou empresário do Romero, eu falei. Não pago comissão. Por quê? Porque estou há um ano negociando com o jogador. Faltam seis meses. Ele vira o empresário e eu vou pagar a comissão. Porque hoje o empresário vai lá e dá um milhão para um jogador. 500 mil, 2 milhões, 5 milhões. Para pegar a sua procuração. E eu não achava justo pagar isso. Tem mais. Ele disse, o Romero. Não, Andrés, você tem razão. Está tudo bem. O Romero não quer renovar. Porque é um direito dele. Não tem que chamar ele de mercenário. Não tem que ficar bravo com ele. Não tem que nada. Essa é a novela Romero que não tem fim, Pascoal. Não, não tem fim porque a gente sabe os fatores que envolvem isso. O primeiro fator é pagar os 700 mil dólares que ele acertou com o ex-presidente do Corinthians, com o Mário Gobi, quando ele chegou. A diferença do dólar de quando ele chegou e de quando está terminando o contrato dele. Isso dá na conta do Romero 700 mil dólares e ele quer receber à vista, na frente, antes de assinar o contrato. Porque entende que isso pertence ao contrato anterior. É o entendimento dele. Mesmo que se coloque, como o presidente do Corinthians fez, o Andrés, a gente vai colocar isso ao longo do contrato, Romero. Eu vou te pagar, mas ao longo do contrato. Então, ah, eu vou te dar uma luva. Tudo bem. Mas ele quer receber na frente. É o jeito do Romero interpretar o caso. Cada um tem uma forma de interpretar cada questão. E a questão sendo interpretada pelo Romero é assim. Agora, se ele mudou de agente no meio do caminho e ele já se acertou com um novo agente, o presidente do Corinthians, o que é o que o Romero não quer ficar no Corinthians, então... Ele tem quatro meses de contrato ainda, pessoal? Tem até junho. Tem até junho. Então, ele já pode assinar um pré-contrato. Sim, já pode assinar um pré-contrato. Ele já sai de graça de qualquer jeito. Eu não estou entendendo, Flavinho, o porquê essa novela com o Romero. Dá a impressão que é o Neymar. Porque ele tem quatro meses de contrato ainda, mano. É só por isso. Que fique treinando de separado. O Corinthians não depende do Romero hoje. Você vai pagar o cara para ficar treinando separado? Não, ou que jogue. Ou que faça com... Já ficou parado três meses. A volta para jogar até o final do contrato, velho. Imagina, imagina. Você vai pagar para não usar? Fábio, uma coisa é você colocar o Neymar em campo, que você fala, pô, vou usufruir ele até o último minuto. Agora você está de brincadeira, Romero. Quem é Romero? Você está pagando aí, mano. Não importa, Fábio. O artilheiro da arena, mano. É muito mais importante você dar uma chance para o Pedrinho, que está jogando muito. É muito mais importante você colocar o... Mas ele não pode ser banco? Ele não pode estar no banco? Não pode, óbvio que não. Até agosto eu conto com você, óbvio. Não, manda para ele. É junho, né? É junho. Olha, não vamos renovar, então. Tudo bem, mas você tem contrato e... Vamos jogar, óbvio. Não, não, vai treinando separado. Não, ele está treinando. Ele está treinando hoje. Para ele é cômodo. Inclusive, no treinamento de hoje, ele participou do time reserva do reserva. Ô, Pascoal, esse tipo de situação de jogador aí... Hoje treinou o time reserva, porque é o time reserva que vai jogar contra o Botafogo de Guilherme do Preto. Contra o outro... E ele treinou no reserva do reserva. Mas esse cara aí é como se estivesse cumprindo o aviso prévio. O cara não trabalha com tesão. Olha aqui, eu já te falei. Ou ele fala uma coisa para um e fala a coisa para outra, ou eu não sei. O Romero está... Eu, o Romero não ia dar um passo desse sem não estar calçado. Tem algum clube por trás disso aí? O Romero está extremamente arrependido. Então, por que que não pega? Mano, ele vai ganhar 460 contos por mês no Corinthians e ele não pega? E 2 milhões de luvas, ele não quer? Ele não está calçado. Ele estava esperando a proposta da China, não veio. Não está não. Ele teve uma proposta do Atlético Mineiro que ele falou não. Ele não está calçado. Para o presidente do Corinthians, ele falou uma coisa. Para o presidente do Corinthians, ele falou uma coisa. Estou arrependido. O Corinthians me deu tudo. Deve muito o Corinthians. Só que aí o cara chega lá e fala, tem aqueles 700 mil dólares que ele não abre mão. Ele não quer receber se não for à vista. Mas então... O que você quer que eu faça? Mas isso é, cada um pensa de uma forma. Agora, se o cara não tem nenhuma possibilidade, o cara não tem uma proposta por trás dele para sustentá-lo, caso ele saia do Corinthians e ele dá um passo como esse... O Pascoal, ele não tem... Aí o cara tem que raciocinar. Isso é informação que eu tenho. Ele não tem proposta nenhuma. Não tem nada. Não está calçado. Não está, não está. A questão dos 700 mil dólares foi um acordo de boca, não tem nada em papel. Não tem. E o Corinthians... O Mário Gobi e o Andrécio e o Corinthians estão honrando isso. E não dizem em nenhum lugar, porque foi de boca, que o Corinthians tem que pagar esse dinheiro à vista. Eu vou te pagar. Agora eu posso pagar para você em uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, quarenta ou ao longo do contrato. Eu acho uma intransigência da parte...